Ao analisarmos os projetos, a gente viu muitas distorções nos projetos. Tem os cargos de confianças que receberam a gratificação muito alta. Enquanto aqueles outros servidores efetivos que vivem aí, trabalham no dia a dia, ralando mesmo, pegando no batente, teve uma gratificação muito menor, gratificação talvez até, eu diria até 70% inferior à gratificação dos cargos indicados dos comissionados. Nós vamos trabalhar no sentido de que sejam feitas as modificações, as correções, até para acabar um pouco com as distorções, que são muitas distorções. A gente acredita que é necessário que se faça mudança para que, de uma forma ou de outra, beneficie todos os servidores de uma forma mais justa. Tem a questão do transporte dos estudantes, que ela enviou um projeto. O projeto também nós estamos analisando, até porque precisa da gente ter uma certeza de onde vai sair o recurso para pagar esse transporte. Não está especificando os horários, se são os três turnos ou se é apenas um. Então, é um projeto que ainda está duvidoso, está sendo analisado e a gente, nós, tanto a presidência da Câmara como os demais vereadores, pedimos uma vista dos projetos.